A Comissão de Trabalho da Alerje vai pedir ao governo do Estado que se reúna com representantes da Petrobras para discutir as condições de trabalho na empresa. Em audiência pública, sindicalistas relataram um alto número de infectados pelo novo coronavírus, que chega a 16% dos trabalhadores. Segundo os representantes, houve também redução de mão de obra da empresa e aumento de terceirizados. Um estudo da Fiocruz, publicado no ano passado, mostrou que a incidência da covid-19 entre os petroleiros é de 4,45 casos por 100 mil pessoas, o que equivale ao dobro do índice da população brasileira. Para este economista do Diese, o trabalhador da Petrobras vive uma série de inseguranças desde 2014, com a redução de investimentos e venda de ativos da empresa. Ele lembrou que a refinaria de Duque de Caxias é muito importante para o Rio, sendo responsável por 14% do ICMS gerado no Estado, e que o número de funcionários na Reduc caiu em seis anos, de 1.800 para 1.200. Os trabalhadores da Reduc vivem um dilema colocado desde 2014 por conta de uma estratégia de mudança do papel que essa empresa desenvolve, para, além disso, sabem que essa empresa e que a sua refinaria onde trabalha já vem no processo de redução de investimentos e de trabalhadores, e, por fim, agora vem a pandemia para tornar ainda mais séria e mais grave esse caldo. O superintendente de Relações Institucionais da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda prometeu uma visita dos representantes da pasta à Reduc para vistoriar as condições de trabalho dos empregados da Petrobras. Não vamos corroborar com essa falta de direito no que tange aos nossos trabalhadores e trabalhadoras que, na sua maioria, são pretos, são pobres, são oriundos dessa desigualdade social e são eles que estão na linha de frente trabalhando porque precisam levar o pão de cada dia para os seus lares, o sustento das suas famílias e, por medo de perder o emprego, eles correm o risco de serem acometidos por esse vírus e pararem no sistema único de saúde que hoje se encontra no CTI, na terapia intensiva e não tem condições de garantir também a saúde dessas pessoas. Então, vamos sim trabalhar de forma coletiva, fortalecendo, nos fortalecendo para que nós consigamos contemplar e garantir os direitos, mais uma vez, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. A presidente da comissão, deputada Mônica Francisco, solicitou que a reunião com a Petrobras não seja apenas da Secretaria de Trabalho, mas que também participem representantes das pastas de saúde, planejamento e assistência social. A parlamentar pediu ainda que os petroleiros sejam incluídos na lista de grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid. Então, a gente precisa que a gestão da Petrobras minimamente responda aos entes de Estado, à Assembleia Legislativa e à Secretaria de Estado de Trabalho, que é quem nos acompanha nessa audiência pública. Então, eu solicitaria como urgente essa mensagem de solicitação de audiência à gestão da Petrobras. Beijo! 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 Beijo!